Deixa eu tomar um Red X Vou colocar a minha roupa do... Space Suit Vou colocar isso aqui Eu sou meu, eu sou Eu sou meu, eu sou Não, deixa eu ver aqui Não, deixa eu ver aqui Nossa, que boa Deixa eu ficar, deixa eu ficar de dia de novo Que daí eu já vou Ih, porque eu não gosto de dia à noite Como eu já disse Tem medo do escuro Ah, como se adiantasse alguma coisa Flare, cadê o flare, 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 flare gun, flare gun Pra espantar esses malucos Uou Olha quantos vídeos de life Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei lá, não sei lá, tanto Não sei Não sei Não sei Não sei Porra Porra, tira maior dano esses maluquinhos aí Velho Nossa, meu Diz que eu tô com uma armadura boa Bom Ou seja Tô aqui do lado Tô aqui do lado Tô aqui do lado Tô aqui do lado Tempo, tira, tira, tira Tira, tira, tira Boa. 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 Cadeu Uou, cês viram quanto ele tirou de vida? Minha Volta o vídeo e vê quanto eu tinha de vida Cês não viram Eu tinha tipo metade da minha vida Que bosta Cês mano vai sofrer muito Ai que saco Pior parte é essas porcarias De porra de animação Ai, foda Ai, vai esconder Ai, quer tomar Não vai tomar no cu todo mundo Nem Deixa eu pegar essa merda aqui Ah Não vai tomar no cu todo mundo Ai, vai tomar no cu todo mundo Que me dá para fazer Eu vou pegar 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 Qual o nome daquele outro negócio lá? Aqui. Opa! Desculpa. Eu não fui reto aquela vez? Pra mim eu tava tão certo de que eu podia ir reto. Calma aí. Rapidinho, galera. Bom, ou seja, eu volto aí. Ai, logo. Não quero saber. Dá o choque, vamos. Vamos que vamos. Red Squarement. Pronto. Nossa, esqueci completamente que eu tava em cima de um prédio, velho. Vai, vamos. Vem, vem cá em cima agora. Aqui eles vão fugir. Vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pronto, a dei. Pronto, a dei. Esse jogo aqui, essa DLC é bem difícil realmente, quer dizer, bem difícil não, tirando as vezes que eu morri por cagada, algumas partes são complicadinhas até. E também tirando. Olha. Pronto, não sai lá. Não sai lá não, negócio de bomba. Como que eu vou subir lá em cima, subir lá embaixo? Eu tô ficando muito puto com essas bombas, velho, sério. Ih, calma aí. Pronto, voltei. Ah, não vai dar pra subir lá, velho. Desculpa. Meu Deus. Uau. Tchau. 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 Que saco! Deve ter outro lado pra cima dessa porra. Quero dar uma conferida no Q-Blade carregava, não sei lá. Aproveitar pra ver se é um celular ali. Sai da minha caminha. Cadê o Blade? Nossa! Não é esse aqui o Blade. Não, tava lá. O Blade apareceu aqui mais ou menos, né? Eu tava ali. Eu fiquei atirando aqui assim. Acho que tava aqui em cima dessa pedra. Logo, eu nunca vou acertar. Nunca vou conseguir pegar. Deve ter uma entrada pra cá. Porque não é possível que os caras vão fazer tipo um negócio aqui. Tá pra esse lado aqui. Eu não posso ser tão burro assim, velho. Tem uma subida aqui. Eu não tô achando. Tem uma bomba ali até. Não é possível. Ninguém é tão burro assim. Tudo isso eu sou. Ai, como eu queria poder usar o TCL. Mas eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Que eu não ia usar o TCL em lugar nenhum. Não sei se fosse tipo... Eu travasse. Des celebras aqui. Des пер 갑 магазinais. Amigouts. Des我的 Feliz. Deita a quem avha umaela que eu tenho a normalidade. Des bobos e descend. Des Kur advertising da rider. Desforce Regulação. Desondatário e dessa forma. Dá uma melhora. E assim ficou pronto.